E aí, amigus! Aqui é o Valogodenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, galera, mais um episódio de Roblox aqui no canal, jogando hoje um minigame chamado A Fúria do Dragão ou Dragon Rage. Galera, você tem que sobreviver a hordas de dragões, você não pode cair na água porque a água é o que tira o seu HP. Então, você tem que sobreviver até o final pra você ganhar XP e ganhar alguns tokens. E com os tokens você pode fazer upgrades, pode comprar uma nova aparência ou até mesmo alguns acessórios para o seu corpo. É bem legal, é bem divertido e tem alguns inscritos aqui participando aqui hoje, que eles conseguiram entrar no server. E deixa eu ver aqui, ó, o Pedro Loucura, o Júlio Cachoeira, Cachoeira, eu acho que é isso, ou é Cachoeira? Acho que é Cachoeira. E tem mais um ali que vai aparecer daqui a pouco, deixa eu só carregar o mapa aqui. São diversos mapas, eles são aleatórios, escolhidos pelo game aqui. Então, você pode estar caindo nesse, um e outro, tal, tal. Então, você tem que sobreviver, entendeu? Você tem que achar um lugar estratégico pra você sobreviver. E tem o Pedrito Gamer aqui, voltando ali aos abraços, aos salvos. E quem mais que tava aqui? Deixa eu ver, tem uma galerinha, ó. Tem uma galerinha, ó, Ryuko Gamer. Tem uma galinha legal aí participando aqui hoje, né? Eles conseguiram entrar no mesmo server. O problema... Olha só o dragão. Eu ia falar sobre isso. Às vezes dá um lag meio estranho. Mas, como a galera tá conseguindo esse movimento legal, parece que o dragão bugou. Então, a gente vai sobreviver, será? Só que o problema é o seguinte, galera. Não é só um dragão. Mais dragões vão spawnando. Não é possível, galera. Eu joguei várias partidas e nenhuma delas bugou. Será que essa vai ser a que vai bugar? Não, olha lá. O dragão, ó. E o que o dragão faz, galera? Ele começa a comer o mapa. Ele começa a comer o mapa, como vocês podem ver. O mapa começa a desaparecer. Ele fica te jogando pra longe também. Esse é o objetivo do dragão. Te jogar pra fora do mapa. Quebrar o mapa. Pra você cair na água e ser eliminado. Eu acho que a partida tem 3 minutos, se não estiver enganado. Eu não observei. Mas tem que tomar cuidado, galera. Olha só o dragão vindo. Nossa senhora! Veio logo dois dragões aqui. Que isso, cachoeira. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, ó. Apertando duas vezes espaço, você dá tipo um peidinho, ó. Olha lá. É como se fosse um double jump ou pulo duplo, né? Então é muito bom pra você subir em lugares que o dragão não alcança. Na verdade, ele alcança qualquer lugar. Porque o dragão é implacável. Mas você pode utilizar isso pra pular quando o dragão estiver vindo. Quer ver, ó? Olha o dragão verde, ó. Ele vai vir aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ele foi bem onde eu estava, ó. Ele comeu ali a árvore que eu estava, né? Aí eu posso usar aqui o peidinho pra subir aqui, ó. E ficar nesse novo lugar. É bom você ficar em lugares altos, porque daí você, estrategicamente, consegue ter um campo de visão muito bom, ó. Você consegue ver os dragões. Cada um deles tem uma cor, né? Tem o vermelho, o dourado, o azul. Ah, galera. Uma coisa ali, olha. Acabou de soltar ali, ó. Um presente. Eu já peguei vários desse. Eu não sei como abre. Mas... Cadê? Onde caiu? Eu não sei se vocês viram, mas caiu um vermelhinho. Alguém deve ter pegado já, eu acho. Mas eu peguei vários já. E eu não sei se vai pro meu inventário do meu avatar, lá do perfil do Roblox. Ou se eu troco aqui, né? Mas eu já peguei vários. Deve ser evento de Natal ainda. Cadê? É, não tô achando. Talvez ele solte em outro, né? Eu tô conseguindo sobreviver de boa aqui, sério. É um pouco difícil sobreviver, galera. Eu acho que depende do mapa. Esse mapa aqui, acho que deve ser muito bom pra sobreviver. Aqui eu tô dando muita sorte. Ó, tem a Raíssa Yumi, também aqui. Esse rucasso gamer que eu... O Pedro. Ó, o Pedro. E eu acho que só tem inscrito aqui, viu? Porque eu não tô vendo outro nome que não seja um BRzão, BRzados. Ai, ai. Nossa, quase que eu morri. Nossa, achei que eu ia morrer. Achei que o dragão ia me jogar pra mais longe. E conseguimos sobreviver à primeira partida. Aê! Beleza, já começamos bonito. E se você já tá curtindo, já apoia, já deixa aquele gostei, né, meus amigos? Então, mostra que você é um Serelep Master. Eu vou correndo aqui pra fora. Ó, eu tô level 6 já. Eu vou correndo aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aqui temos a parte da edição do seu avatar. E aqui temos as lojinhas que você pode comprar. Equipamentos, chapéu, né? Eu comprei a minha toquinha. Tem outras faces. Deixa eu ver as faces que tem aqui, ó. Cada uma é de um valor, né? Será que tem a minha de aparelho? Provavelmente não, né? Provavelmente não. A minha carinha tá bonitinha, assim. E tem os upgrades aqui que você pode estar adquirindo também. Como, por exemplo, ó. Mais velocidade. Mais resistência à água, né? Ó. Tá vendo? Double jump. É um... Tipo, um double jump muito melhor. Então, você decide o que você vai utilizar. Aí, aqui, galera. Vocês editam. Na hora de, tipo, escolher uma roupinha nova, por exemplo. Ó. Ah, tá. Então, é só isso. Então, tá. Aqui você pode trocar os rostinhos, os equipamentos e tal. Deixa eu fechar porque eu não quero perder a partida. Eu não sei se eu perco a partida, né? Será que eu perdi a partida? Não! E beleza, galera. Se iniciou aqui uma nova partida. Eu comprei aqui um acessório de fazer bolinha de sabão. Olha só isso. Olha que maneiro, galera. A gente consegue fazer bolinha de sabão. Uou, quase que eu fui pra água Nossa senhora Mas eu consigo fazer bolinhas de sabão E isso não serve pra nada, a não ser a aparência E olha só, ele pegou ali o presente Mas parece que o presente, galera É só um equipável mesmo Então não tem servido algum Com o presente, né, um equipável pra cabeça É uma decoração de chapéu Então, né Deixa eu ver aqui, ó, que tinha mais uma pessoa Ali, ó, o Lucas Pudinzão entrou também Na nova partida Ele conseguiu entrar aí Eu acho que ele é o único novo que entrou aí na partida com a gente, né Lucas Pudinzão Pudinzão Tá, deixa eu ver se eu consigo sobreviver A essa partida também, porque daí vai ser lindo, né Meus amigos, aí vai ser maravilhoso Deixa eu subir aqui Eu quero subir na árvore Eu quero ficar em cima desse galão aqui, ó Desse tanque de água, né Porque aqui É uma fazenda pirilampa É a fazenda dos pirilampos, né, meus amigos Porque é dourado, bonitinho, olha lá, vermelho, branco Nossa, os dragões O dragão branco de olhos azuis Aí vem Comeu tudo ali embaixo E subiu Chuá Lá se vai o dragão vermelho Eita, priula Que o negócio tá ficando brabo aqui, mano Tá ficando... Tá brabo mesmo O negócio tá brabo Tem que tomar cuidado Foi tão forte Que o dragão conseguiu fazer De uma esfera Se tornar um quadrado Muito bom Muito bom Deixa eu tentar subir aqui no resto Do celeiro Eu não sei se daqui é um celeiro Da fazenda, sei lá Só sei que o negócio ali foi bruto Ela virou um bloco, assim O negócio ficou... Ficou todo quadrado, meu Tá complicado aqui, meus amigos Falta um minuto Um minuto para o fim do mundo Que nada É... Falta um minuto para... Nós decidimos Bolhas de sabão Vai, vai, vai Me ajudem Boa Deixa eu subir aqui Ok, deixa eu pular aqui Perfeito Deixa eu ver agora O que que eu vou fazer Onde eu vou? Eu vou subir na árvore Ficar em cima da árvore É um negócio muito bom Os dragões Eles mergulham E costumam comer Mais embaixo da ilha Do que em cima Mas Como vocês viram Na primeira partida Eles comeram as partes de cima Como as árvores, né Então tem que tomar muito cuidado Eu acho que eles focam Quanto mais players próximos Um do outro Eu acho que deve ser tipo um Script Que puxa mais eles Para lá, né Porque Eles... Ai Eles devem ficar vendo Tipo, nossa Tem bastante play ali Precisamos atacar Aí eles vão naquela direção, né Então toma muito cuidado Tenta não ficar muito próximo Um do outro Deixa eu pegar o presente Aqui, ó Aí aparece essa mensagem Aqui, ó Você coletou o presente Essa mensagem que aparece E eles são dropados Pelos dragões Os dragões fazem Cocôzinhos de presentes, né Vamos jogar aqui Bolinha de sabão Para comemorar Hehehe Aí Conseguiu sobreviver mais uma, galera Muito bom Ganhamos 20 tokens E vamos acumulando, né E assim a gente vai passando de level Então foi isso, meus amigos Fúria do Dragão Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Larga aquele gostei Para dar aquela força Muito obrigado a todos vocês Por terem assistido Eu vou ficando por aqui Até a próxima Um abraço E... Falou! Fúria do Dragão